Fiquei feliz pela estreia, principalmente pelo resultado, a vitória. Eu acho que é muito importante você começar uma competição, principalmente jogando dentro de casa, fazendo os três pontos. Uma competição muito equilibrada, onde todos os jogos são praticamente mata-mata. Você some e evita que o seu adversário some pontos. Entrei no jogo, um jogo difícil. A gente buscava mais na parte final, mais na vontade do que propriamente na parte tática. Vai chegando o momento que você vai atacando, atacando, você meio que desorganiza. Você se expõe mais, porque você está jogando dentro de casa, você precisa da vitória. Acho que entrei, pude ajudar. Fico feliz com os elogios, mas realmente o Mastacet está longe ainda do que realmente eu posso oferecer. Meu último jogo havia sido no dia 24. Eu acabei ficando oito dias parado, porque o Vila tinha dado esses dias de folga. E aí voltei, fiz um trabalho com o Jaime. É lógico que a gente treinando é uma coisa do que você está jogando. Acredito que com dois, três jogos aí na sequência, as coisas já vão voltando ao normal. E sem dúvida nenhuma que eu vou poder ajudar muito o Botafogo. Bom, você acha que já tem condições de se titular na partida de domingo contra o Ipiranga? Querer jogar eu quero, né? Lógico, todo jogador quer jogar, é uma competição muito boa. Vai ser um jogo muito difícil contra um adversário muito qualificado. Ele eliminou o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, estava lá, viu o jogo. Uma equipe de muita qualidade. Mas aí já é com o Márcio. Se ele achar que eu devo jogar, vou buscar fazer o melhor, vou lutar. Se ele achar que deve manter ou, de repente, encaixar outra peça. O Márcio analisou o time do Ipiranga. A gente tem passado o vídeo para a gente. Então, a gente vai ver qual é a melhor parte tática para entrar em campo, para poder buscar pontos lá fora. Zotti, boa tarde. Em relação a esse esquema que o Márcio está adotando, né? Ele jogou praticamente com três jogadores no meio, três na frente avançado. Não tinha referência. Agora vai ter o alemão. Mas aí foi discutido, né? Quando você entrou, o Danilo Bueno, ele acho que ficou mais solto também para criar. Você também. Vocês alternavam ali a forma de criar a jogada. Você vê que é possível? Lógico que o Márcio está alterando um pouquinho esse esquema. Mas você e o Danilo jogarem juntos? Acho que sim. Sim, o Danilo, eu acho que ele tem totais condições. Tanto de jogar um pouquinho à frente, como um pouquinho atrás. Eu até havia dito isso para o Márcio. Mas nós temos aqui no Botafogo um grupo muito homogêneo. Se ele quiser segurar um pouco mais o jogo, ele pode entrar muito bem com essa equipe que entrou. O Pituca pode ir para frente, para trás. Tem essa característica também de marcação. Tanto o Danilo. Eu tenho uma característica um pouco mais ofensiva, no caso. Eu não tenho tanta marcação. Tenho um pouco mais de qualidade e um pouco mais de armação. E o Danilo provou que tem essa condição de, de repente, jogar hoje. Está jogando o Thyssen, né? Está jogando do lado do Rodrigo. E fazendo, de repente, um 2-1. Então, eu acho que hoje o Márcio tem essa situação, que é muito favorável para ele. São todos grandes jogadores. E isso só vem a somar para o Botafogo. Eu acho que tanto o Márcio como o grupo, está todo mundo bem. E a qualquer momento, qualquer um pode entrar, pode resolver. Eu acho que o Botafogo está bem servido. Na sua apresentação, você falava que ficou feliz de acertar com o Botafogo, que é um time localizado no Estado de São Paulo. E a vitrine é muito grande, né? E o primeiro jogo, e esse grupo do Botafogo na Série C, é um mini campeonato paulista. São cinco equipes do Estado de São Paulo. E no primeiro jogo já foi essa batalha contra o Mojimirim, gol no último minuto. Já deu para pegar esse espírito do Estado de São Paulo? Você que estava lá no Vila Nova, tinha aí a perspectiva de vir aqui para o Estado de São Paulo. Já viu que vai ser difícil mesmo esse grupo? Agora tem um time gaúcho, mas depois já tem uma sequência com o time de Minas e mais dois times de São Paulo. Como é que você já viu aí esse espírito das equipes paulistas? É, cara, você vê, você nota como é complicado, porque o Mojimiri desfez praticamente de todo um grupo do Campeonato Paulista e refez. O Botafogo não, manteve. Foi 99% o mesmo time, a não ser a entrada do Diogo no lugar do Alemão. Teoricamente, teríamos que sair na frente. Eu acho que conseguimos, tivemos uma boa posse de bola, uma boa dinâmica, criamos duas chances logo no começo, que de repente poderíamos dar tranquilidade no decorrer do jogo. Você obriga uma equipe a sair, eles trabalharam a semana toda numa situação de sair em contra-ataque, contra-ataque, e de repente eles tendo a posse de bola, eles não iriam conseguir produzir. Existem vários estilos de jogo, mas eu acho que conseguimos, mas mesmo assim você vê a dificuldade que é para fazer um gol e para ganhar. Então vai ser uma competição muito difícil, o ano passado eu disputei, é uma competição onde os estaduais acabam, então todas as equipes têm condições de se reforçar, de fazer boas equipes e sem dúvida nenhuma, eu sempre quis vir aqui para São Paulo, estou tendo a oportunidade agora, como eu disse, se eu fizer os jogos que eu fiz, vou falar do meu último clube, o Vila, eu tenho certeza que eu vou poder ajudar a Botafogo, consequentemente, poder me ajudar. Só para fechar, você na pergunta anterior falou que ainda está um pouquinho longe do seu melhor, do seu físico e daquilo que você pode render. Você tem aí um trabalho de, aqui rodada, você acha que já vai chegar com os jogos, e você ainda tendo que fazer esse trabalho para chegar no melhor dos hotes? Cara, como eu disse, vai depender muito da sequência de jogos, eu espero, por exemplo, se o Márcio optar por mim agora na próxima rodada, eu acredito que dê para jogar, de repente, uns 70 minutos, 75, e numa próxima rodada você novamente atitular, acho que com dois jogos, para o terceiro jogo, acho que já tranquilamente, até porque eu fiz 20 jogos dos 22 do Vila Nova em três meses, um pouco menos, então isso daí rapidinho volta, né? Acredito que com dois, três jogos aí já vai dar para demonstrar um grande futebol, tentar fazer o meu melhor.